O Douglas estava jogando, estava vindo jogando de volante O Douglas, você chegou a ver ele jogar no Ferrari de volante? Eu acho que ele joga mais de volante Mas ele falou que quando é campo assim, ele prefere jogar na lateral Eu entendi perfeitamente, porque esse campo aqui é quase quadrado Ô Paulo, ô Paulo, olha quem chegou aqui Você reconhece algum desses caras aqui, Paulo? Ô Paulão, ô Bruno, aqui da última vez que eu vou falar O Paulo estava jogando A sua mulher também ficou com seu celular Não, o Paulo estava lá no dia da final, lá, aí estava assim no Instagram O Paulo entrou aqui na transmissão ao vivo Acabou de fazer uma defesa Boa, paredão Vai em cima, Renato, vai em cima Foi Queria não, ele bateu, né? Você também veio com Einstein? Quantos vieram no carro? Seis? Não, eu, minha noiva e mais os quatro mulheres Hã? Vida nova Vida nova Ó, Paulo falou que é ele, será que eu acredito? Sou eu, mano Me prova, então, me prova Zero a zero Quase um a zero Ô, Galdino, sua camisa chegou, falou? É, camisa número Zero, zero Ó, Gabino Ó, Carlinho Ó, Carlinho Ó, Carlinhos Ó, Gabino Ó, Gabino Quase um a zero Ó, Vida, então, olha quantos que tem aí, pede Ó, companheiro agora Amigão, vou falar com você Se vocês quiserem, beleza Se vocês quiserem O que é isso? O que é isso? O que é isso? É na região ali, tá mais pro lado de contagem. Esse aí já tem história, a menina nova já tem história errada. O que é isso? O que é isso? Vamos, 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 continua! O que é? O que é? É meu telefone. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai sim. Pode vir, posso ir na frente, vai. Pode passar bem. Vem, pode vir, gente. Pode vir. Vai, vai, já. Aí, ó. Pronto. 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 Vem, não? Vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Oi, esse é louco. Eu sou Bahia. Tem mais gente pra comer. Não tem pouco. Mas isso tem mesmo? Ah, não. Dá pro restaurante, hein? Dá pro restaurante de老師. Lá, tá. O cara continuou, pô. Ô, Nicolas! Ô, Nicolas! Ah, não é assim também não, né, Michel? Deixa o jogo correr. Olha, você é lindo aqui. Segure esse aqui pra mim, por favor. Segura esse aqui pra mim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, irmão. Mais um, hein, pai? Mas olha aqui, olha ali, olha ali. Você vai entender o que eu estou te falando. O nosso lá foi... Aqui para a gente pegar na bola... Você quer ser... E aí, Muguiab? Balão, Felipe! Isso aí, pai! Show de bola! Mais um, hein, Aston? Mais um lá, hein, pai? Aqui, olha. Para quem que ele ofereceu? Foi para quem que ele ofereceu? Continua, Muguiab? Continua, continua. Continua, continua. Faltam mais um. Esse cara chegou, ficou meio sem graça que ele chegou. Jogou muito lá na Arena Confidência, não tinha feito gol. A última partida que ele fez, aí marcou gol, as assistências foram tudo ele. Os sete, Felipe, também. Olha o primo dele falando que vai trazer para a Europa. Está lá em Portugal, acompanhando. Você viu, Alain? Você viu, Alain? Ele marcou. Ele marcou, foi de cucuruto, não foi, velho? Será que tem uma vaguinha aí no porto? Está? Olha, está cobrando dois. Vai te levar, pai, velho. Vai te levar. Agora, agora que ele está sabendo que você está ao vivo. É agora que ele vai me empolgar. Tá, tá ouvindo isso aí, velho? Ô, Aester, bate a rasteira que ele não vai, não. Que bom deles é esse aqui, né? É agora que ele vai me empolgar. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Bora, bora. Liso também. Ele era atacante, aí eu puxei para jogar no meio, porque ele movimenta demais, né? Na América, na América, ele era mesmo. Aí eu acho que é desperdício jogar na base lá na frente. Puxei para o meio, porque você vê que participou dos dois lados. E estava do lado de lá, você lembra? Ele já movimentou, estava aqui agora na opção. O 9 da América subiu, que é o Vitão. Você vê o Vitão jogando, vê esse cara jogando, você fala assim, eu não entendo porque o América... É a mesma idade. O... Ele é bom, velho. Tem outro pesadão aí que machucou. Parece que está com uma melancia na barriga assim, mas joga demais, velho. É pesadão, mas é bom, sabe? Igual ele, você acha que ele é lento e não é tão lento assim, não. Chega... Ele tem tempo de bola. O Vitão aproveitou, não aproveitou ele. O Vitão acho que está no CRB. Se você comparar, velho, você está doido como é que esse cara pode aproveitar, velho. Aqui, esses caras... Esses caras... Esses caras melhoram aqui. Esses caras melhoram. Esses caras melhoram que ele se farão na madeira dos outros. Essa é, gente. Não volte lá. Pera, pera. Pera, pera. Pera. Vamos sair de trás agora Sai, sai Ó, já tem pra editar depois Jogou a caneta e depois levantando Aqui Ô Dai Agora foi jogando aqui lá contra o Torino De Birité, não foi? Mas nós perdem um gol demais no primeiro tempo Foi 4x0 pra eles, mas Bom, bom, bom Tá, não deu igual porque ela aparece Eu acho que o time dele tá O time dele Tá precisando falar mesmo Quando você fala foi que eu falei Não, mas o lance da outra foi que completou E deu sequência o lance A bola nossa é aquela que tá no jogo lá Ó, o nosso time vai trocar quase tudo também Porque não é possível O nosso time também vai trocar quase tudo Essa não é a nossa não, pai E nossa bola, você ia ver ela por aí Ela chegou a entrar lá então? Olha se ela não ficou dentro Não é ela ainda Acho que é aquela de cá Frivela 2x1, né? O gol de Einstein e o gol de Ewen 3x1, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, não, não. Aplausos Aplausos Os veterinários É o uso veterinário mesmo Mas quer que Aloysio Lapa fala, nem cavalo aguenta É água Obrigado. 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 Mas esse aqui que é aquele lá que marca assim ó a linha da bola do zagueiro Não foi Thavis? Foi O que você não deu ali ó, aí tá com o vento e deu aqui ó Nas queiradas aqui a grama tá alta O dono nunca joga pra caneleira, foi exatamente a gente que você coloca a caneleira É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim. É assim.